olá meus amigos bom dia bom dia bom dia aqui mais uma vez para mostrar para vocês rapaziada que a chuva já começou aqui olha aí que coisa mais linda inclusive agora está aquele chuvisquinho agora ó aí eu estou aproveitando já rapaziada para nas primeiras chuvas logo quando acontece aqui a gente já começa logo a preparar a terra para plantar vou mostrar para vocês agora como é que eu preparo as leiras né faço as camas preparo aqui bem direitinho o terreno para poder plantar é um espaço pequeno não é tão grande mas dá para plantar bastante coisa rapaziada inclusive eu tenho uma xixi aqui já botando aí ó o machismo aqui já botando machismo aí rapaziada eu já estou já limpei para cá mas aí todo mato que eu tô tirando daqui a maior a maioria do mato olha do mato que eu tiro daqui eu coloco lá naquele canto ali que eu vou mostrar para vocês eu quero mostrar para vocês mesmos aqui ó o sistema que eu faço aqui ó de leira tá certo eu chamo de leirão primeiro eu faço essa cama aqui todinha tá vendo eu pego o mato e vou colocando aqui ó tá certo pega o mato mato pôde né mato que fica aqui já que eu limpo a terra aí eu vou fazendo aqui ó vou acamando eu chamo aqui de acamar acamo ele todinho faço a cama com ele ó da leira porque aqui já vai servir de adubo ó tá vendo ó faço essas camas aqui e o resto do material eu jogo aqui para poder a gente fazer o paú que a gente usa também nas plantas ó então eu trago aqui faço esse estoque aqui no canto aqui do meu terreno aqui ó então aqui é o material estocado para virar o paú tá certo tem muito mato aqui para fazer a parte que é mais baixo tem um brejo aqui inclusive a tem água aqui já ó tá vendo aqui é muito aqui a água muito em cima sabe rapaziada choveu aqui é por isso que eu tô fazendo assim levantado mas depois explico vocês melhor porque que essas águas porque que é o que o terreno aqui ficou cheio de água no outro vídeo vou falar para vocês o que foi que aconteceu que meu terreno ficou cheio de água desse jeito ó rapaziada aí tá aqui já a leira já coberta tá vendo tá aqui um pouquinho ó tá aqui a leira coberta depois que eu faço essa cama aqui ó vocês estão vendo aí eu cubro ela assim ó ó fica o leirão todo cobertinho aqui embaixo fica uma matéria orgânica muito boa rapaziada a batata o milho feijão ama o material que fica aqui vai entrar todo em estado de decomposição e vai servir servir para alimentar as plantas né no caso da batata feijão e o milho ó aqui eu já já plantei essas ó eu plantei essas leirão aqui é bastante grande mas já foram plantado já e aí rapaziada é isso aí ó é assim que eu faço aqui meu sistema aqui vou plantar todinho para lá até o final até apertar a casa da minha tia lá temos outra lá casa minha tia lá meu quintal tá certo rapaziada é aqui que eu planto as minhas coisinhas e valeu meus amigos que essa imagem linda medonha de hoje vai escorrer a mais linda hoje tá assim rapaziada tá lebrinando aqui choveu a noite todinha e agora tá aí ó o tempão aí para chover e a mais tarde rapaziada eu vou para o Rio cuida pescar hein cuida é isso aí meus amigos até o próximo vídeo se Deus quiser e ele quer fui e aí e aí